Começar o dia, né? Gente, vocês estão gostando da série? Vocês estão acompanhando? Tá interessante pra vocês? Tem alguém fazendo? Qual a sua maior dificuldade na dieta? O que é mais difícil pra você? Eu só tô sentindo dificuldade de tempo mesmo, porque é difícil você... Fazer sua dieta, fazer a dieta pras pessoas, você cuidar de louça, porque eu sujo muita louça, então imagina duas dietas. O cansaço físico, tudo bem, por causa dos exercícios, quanta comida de boa também, cortar o açúcar não foi um problema, água com limão já acostumei. A dificuldade pra mim é só o tempo mesmo, o quanto a gente consome de tempo, né? Pra você que mora sozinho, pra fazer uma dieta só pra você, tão bom, né? Sem contar, tipo, a vontade que você fica de comer as coisas que você mesma faz, é complicado. Mas me diz aí, qual a sua dificuldade? Por que você não consegue fazer? Se é só começar, começa. Você tá perdendo tempo. Comecei com bronca, né? Brincadeira, só amorzinho. Bom dia, vamos começar o dia com água com limão. De dia, gratidão e água com limão. Preparando o café da manhã dos campeões. Enquanto os meus ovinhos que eu tô cozinhando pro café da manhã esfriam pra eu poder descascar, vou tomar o quê? Um café com adoçante, porque eu não posso começar o meu dia sem café. E hoje eu tô sentindo bastante dor nos braços, segurar aqui o celular tá sendo difícil. Um pouquinho. Não dor, sabe? Parece que eles estão cansados só. Dor mesmo, muscular, eu não tô sentindo mais de nada. Só parece que tá cansado. Quando eu fazer algum movimento, aí cansa. Mas vamos continuar firme e forte. Sete dias já, direto. Nem acredito, já é uma vitória pra mim. Um dia de cada vez, né? Vamos um dia de cada vez. Chegou a hora do café da manhã dos campeões. Dois ovinhos cozidos. Vem, mamãe. Dois ovinhos cozidos com um pouquinho de sal. Graciane Barbosa, tô chegando, hein, minha filha? Ei, gente, Graciane Barbosa come 30 ovos. Mas é porque ela quer ganhar, né? E ela já ganhou bastante, né? E ela já é tipo atleta. 30 ovos por dia, eu como dois. Já não gosto muito, não sou chegada. Imagina 30. Mas ela tem que gostar muito, né? Ou do corpo, ou do ovo. E aí, o que que você não gosta na dieta? O que que você jamais comeria? Você fala assim, olha, te dou um milhão de reais pra você comer tal coisa pra emagrecer. Aí eu iria, um milhão de reais é muita coisa. Mas é assim, alguma coisa na dieta que você não gosta de jeito nenhum. Você fala assim, jamais comeria. Fala aí. Agora aqui nos comentários. E deixa a hashtag Seca Nina. Tô me sentindo um masterchef. Saladinha de espinafre. Franguinho desfiado, temperado com coentro. Tomatinho com coentro em cima só pra decorar. E um pouquinho de batata doce pra ser o meu carboidrato. Então, metade da minha salada, do meu prato é salada. Um quarto é carboidrato e o outro quarto é proteína. Eu acho que é assim que tem que ser, né? Esse aqui é o meu lanchinho da tarde. Tô fazendo uma tapioquinha. Vou rechear com frango desfiado, aquele que eu fiz pra sopa. E é impressionante como quando tá perto de comer, como eu fico lesada, sabe? Precisando de me alimentar, eu fico mole. Se eu deitar, parece que eu durmo. Impressionante. Mas eu não sinto fome. É só comer na hora certinha, entendeu? E eu vou fazer exercício tarde hoje, porque eu tive um contratempo. Fui fazer a sobrancelha, fiz o pezinho, levei a mamãe. Foi um dia, uma tarde de garotas. Porque é importante também você ter momentos, né? Ter laços, principalmente com a mãe da gente, né? É isso aí. Agora eu vou comer o lanchinho da tarde, fazer exercício. Descalço, porque eu fiz a unha do pé, então eu não vou borrar meu pé, né? Então eu vou fazer alguns exercícios descalços mesmo. Estamos servidos? Fala sério, uma tapioca dessa, recheada, com frango desfiado. Meu, maravilhoso. Como é que passa fome desse jeito? Esse foi o meu lanchinho da tarde. Maravilhoso, né? Muito bom. Você até queria um pouquinho, né? Fala aí nos comentários. Você quer um pouquinho da tapioca da Nina? Finalizei o treino agora. Tá bonita ela? Ela fez a sobrancelha, mostra a unha também. Ai, que linda. Uma princesa, né? Pra quem quiser, já meus beijos. Olha aí, merece até um like, um beijinho desse. Ó, só ela mesmo pra me beijar, eu tô da suada. Mãe, eu tô me esforçando? Muito. Muito, né? Tô me dedicando, né? Demais. Você acha que eu vou perder peso? Como vai? Vou? Vai. Ai, que legal. Agora eu comi arroz de leite. Tem nada, não. Tem nada, hein? Olha como eu tô brilhando na cama. Você tá linda. Ah. Linda. Olha a menina linda da mamãe. Olha a mamãe linda da neném. É pro avô? Não, mas é pro YouTube. Olha o YouTube. Aqui, ela tá de parabéns. Tô me dedicando. Ela é minha filha, a Nina Silva. E eu amo muito ela. Linda, eu também amo muito ela. Amo toda a minha família. Que linda, que fofa. Toda a família que estiver te vendo aí, ó. Vai se sentir muito amada, né? E vou. Beijo para todos do YouTube. Boa noite. Boa noite, eu amo a todos. Boa tarde ou bom dia. A gente não sabe a hora que as pessoas vão ver, né? É. Agora pra nós é boa noite. Tá nos critérios do horário. É, que vocês verem. Que você tá tomando um cafézinho. Se não ofereceu pro povo, café. Ah. Aceitem um café? Café da tarde. Da noite. É, da noite. Aqui a gente toma muito café. Eu não sei se amanhã vocês vão estar vendo esse café. Sei que agora eu vou tomar. Tomara que amanhã estejam vendo, né? Ainda. Bom, vou finalizar. Nossa, mas sabão feito por minha filha. Foi não, foi pelo Emerson, meu esposo. Ah, o Gerro. O Gerro. Café do Gerro é bom? Ótimo. Igual a ele. Ah, eu também acho ele ótimo. Então, gente, essa fofura da minha mamãe, né? Não dá pra aguentar. Ainda bem que não engorda. Ah, meu Deus, gente, a fofura. Finalizando o dia, finalizando com treino bem legal, mais de uma hora. E hoje eu tava acabada, porque passou a hora do lanchinho, né? Aí o corpo fica pedindo. Mas depois que eu comi, a força voltou. Eu comecei a fazer o treino de leve, conforme eu ia aguentando. Aí foi dando aquele pique, aquele gás e eu acabei. Tô aqui, ó. Não tô sentindo moleza. Aguentaria mais um tempo, mas, poxa, deixa eu ver a hora agora. 21h55. 9h55. Eu confundo, tá? As horas, quando é assim, nesses números. E quando é de ponteiro também. Mas, enfim, voltando aqui ao treino. Tá muito tarde pra treinar mais. Daqui a pouco eu tenho que dormir. Então, eu tenho que esperar o ritmo cardíaco baixar bem, né? Pra poder deitar e dormir. E não dá tempo de treinar mais, não. E o que eu comi foi só aquela tapioquinha. Se eu for comer mais alguma coisa pra noite e vai ser um chazinho, eu não vou jantar, não. Aquela tapioquinha era de lanche e virou janta também. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô adorando fazer isso. Adorando me desafiar. E hoje completam sete dias que eu tomei essa decisão. Antes eu tivesse decidido. Antes eu tivesse começado. Já pensou se eu tivesse decidido um mês atrás? Dois meses atrás? Ou até mesmo um ano atrás? Mas a gente não pode voltar no tempo. A gente só tem agora, né? Então, você começa agora e começa com o que você tem. Veja a minha situação. Eu não tenho como ir na academia. Estamos numa pandemia. Nem é bom. Eu não faço aquela dieta com coisas que, tipo, não tenho como comprar. E eu malho, às vezes, aqui no meu quarto mesmo, que vocês já viram. O espaço é pequeno. Quando dá tempo, eu dou uma caminhada em volta da minha casa mesmo, do meu quarteirão. Comece com o que você tem. Comece agora. E vai ser só sucesso, tá bom? Muito obrigada por acompanhar. Muito obrigada pela força. Muito obrigada por deixar a hashtag seca, Nina. Gente, é tão maravilhoso. Eu tô tão, assim, chateada pra baixo, querendo desistir, porque dá vontade de desistir, viu? Aí eu vou lá e vejo o pessoal comentando. Meu, me dá um gás. Eu fico tão feliz com a repercussão. Vocês não têm ideia. Então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!